Muitas casas se encontram fechadas e a realidade é que as pessoas já faleceram de Covid, né? Fala pessoal, bom dia, quarto dia aqui de missão, estamos ainda aqui na pousada, na verdade no hotel, né? Hotel de Selva, Moreru, as meninas conseguiram ali um quarto, dormiram lá no quarto e os homens ficaram mesmo aqui no barco E a gente agora está se preparando, a gente está se preparando aí para já sair, né? Fazer a saída daqui daqui a pouco, só vai tomar o café dentro de aqui alguns minutos E a gente então vai fazer a visitação aqui nessa comunidade, vamos fazer a continuação na verdade, né? Porque ontem a gente estava visitando as famílias e hoje então a gente deva concluir aqui essa região do Tracajá E aí vamos fazer as regiões próximas aqui, né? E a previsão é que até sábado ou domingo a gente consiga concluir toda essa área aqui Para chegar até o município lá do Careiro Castanho, até a sede, né? Música 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 Bom dia, querida! A gente está percebendo que muitas casas, né? Tanto no Juma como agora aqui no Tracajá, que a gente está, né? Muitas casas se encontram fechadas e a realidade é que as pessoas já faleceram de Covid, né? Chegaram a adoecer e ir direto para Manaus e chegar lá a gente tem a notícia que a família já faleceu E muitas das casas se encontram em abandono, fechada E isso nos deixa tristes, né? Porque muitas das vezes, assim, a gente... Ano passado teve uma quantidade melhor, né? De pessoas, tivemos muitas pessoas assim que a casa estava fechada Atendeu a equipe, e hoje a realidade é essa Tristeza, né? Terreno abandonado Isso nos deixa tristes Tristes porque não chega na realidade até do nosso Careiro Castanho Dessas famílias, né? E essa... E a estatística tem que ver sobre isso, né? Que não chega até na estatística do município Muitas casas fechadas devido ao falecimento das pessoas com o Covid Aqui, eu não passei, eu acho que ela vinha de Iroba e tá fechando Foi um pouco assim, eu tinha que ficar de novo Dois do Tiago, né? É Aqui, mano Passei, eu não sei lá Aqui é uma bênção, né? Calma, custou, mano Agora vai dar uma tirada aqui Puxa Eu espero aqui na volta Na volta do... Da... Da entrada e da sexta Teste já aqui na sua casa Quantas pessoas moram na sua casa? Aí você fica atento que vai sair no rádio Quando a gente tiver perto de vinho Vamos avisando na rádio Aí que a gente vai vir Você escuta o rádio, né? Escuta o rádio Daqui um mês e meio, dois meses vai vir Salmórias, assim, salmórias É, salguiões pra nós Se preocupe não que... A peça vai chegar Tá Obrigada Bom dia, querido Fazendo... Olha só, pessoal A última enchente que a gente veio aqui A água tava dando aqui, ó Bem... Aí é do tio do Thiago Não tem o tio, né? É o pai do... É, não... Pessoal, passagem que... O mato pá tomou de conta Tá paginho? Tá mesmo? E aí... Passa não Provavelmente a gente vai... Fechada Aí é por aí, se passar Vai sair por dentro do mato Uma passagemzinha Será que a gente passa no mato? Vai lá, vamos tentar Pode atrapalhar a capota do... Porque é que já varam pra lá E a gente tá longe, né? Tá Tentar agora Tá, a gente consegue passar por barco E é isso Estamos na luta Estamos na luta Vamos enfrentar o mato, né? Aqui Dessa que a gente tá usando É... 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 Tessado Tessado Eu sou um caninhozinho Tessado Não, até aqui Pessoal que vamos Olha Olha Tem um cura aqui É, né? Eles passam por aqui Por dentro, né? Olha Tão topando lá O... Tem galho aqui Vem aqui em baixo, mamãe. A abertura não serve. To pai. A primeira parte passou, mas na frente tem mais. Mais uma área de etapagem. Vamos fazer o desenho de novo. Que bom, mamãe? Tá, tá, tá. Canto vem aqui. É, tá passadinhozinho aqui. É, caramba. Canto vem aqui. É, caramba. Nemo, não. Mas eu quero ir agora tenhas de None. Tens o chim子. Tens o chimco. E todos, tem... Vem aqui, ó. Tens. Tens. Tens o chapéu. Tens o chapéu. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?